Música Olá, o Câmara Aberta dessa semana é em homenagem a nossa capital paraibana. A aniversariante do 5 de agosto está completando 437 anos. São quase 500 anos de história da terceira cidade mais antiga do Brasil. De acordo com a estimativa de 2021 do IBGE, são mais de 825 mil habitantes. E quanto mais gente uma cidade tem, mais desafios ela possui. O programa de hoje vem para falar sobre esses desafios urbanísticos. Se somos antigos, temos história, boa parte dela está aqui no Centro Histórico, mas também crescemos perifericamente para abrigar milhares de moradores. Como conciliar essas realidades distintas, trazendo soluções que façam João Pessoa ser vista no futuro, não somente como uma cidade de belas praias? Para refletir sobre isso, convidamos a arquiteta e urbanista Rossano Norato. Ela é professora do curso de arquitetura e urbanismo da UFPB, mestre em ciências sociais e sociologia urbana, além de doutora em planejamento urbano e regional pela UFRJ. Rossano Norato, seja muito bem-vinda ao nosso programa Câmara Aberta. Obrigada, Michelle. É um prazer sempre conversar com vocês. Então, a gente começa a nossa entrevista de hoje aqui no Centro Histórico. É o local onde essa cidade linda nasceu, nessa paisagem aqui que tem muito do nosso patrimônio. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de saber era mais sobre esse olhar de Rossano Norato em relação a essa cidade. Uma olhada urbanista, claro, da arquiteta, mas também da moradora, que fez dessa cidade seu lugar no mundo. Realmente, a minha relação com João Pessoa é intensa. São muitos anos já de convivência. Nasci aqui, no bairro da Torre. Com o bairro da Torre tenho uma relação especial, em função de uma trajetória de criança, adolescente, jovem. Meu primeiro escritório de arquitetura também foi no bairro da Torre. E a profissão, ela termina incrementando ainda mais essa relação. Porque, afinal de contas, a gente lida o tempo todo com o fato urbano, com a cidade. Como é que ela está se desenvolvendo ou não se desenvolvendo. Como é que se dá o processo de crescimento urbano. E, em razão dessa relação, através da minha profissão, por vários anos eu acompanhei a política urbana de uma maneira intensiva. O centro histórico tem uma representação especial. Qualquer pessoa que se sente minimamente identificada com a cidade sabe o significado do centro histórico de João Pessoa como representativo de um tempo de implantação. Lá se vão 437 anos. E é fundamental a gente olhar com muito carinho, com muito enlevo, para essa representação que tem a nossa cidade como esse centro antigo. Professora, a senhora coordenou a implantação da Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa, COPAQ. Desde a elaboração da lei que criou essa coordenadoria, até o seu funcionamento, onde atuou também como coordenadora. Fala um pouquinho sobre esse processo todo. Foi uma relação muito especial. Foi rápido o processo. Nós realmente ajudamos a escrever a própria lei de criação. Que tramitou na Câmara. Que tramitou na Câmara, junto a partir de uma proposta do Executivo Municipal. E, então, a redação do próprio texto, do que se constituiria a, então, PROBEC, que era a Coordenadoria de Proteção dos Bens Históricos e Culturais de João Pessoa, nos levou à coordenação do processo de implantação. O processo de implantação foi um processo muito rico, sabedora que nosso centro histórico guarda uma relação de intenso afeto com vários representantes da sociedade civil. Nós convidamos a sociedade para construir conosco a coordenadoria, o que veio a ficar, a se chamar a Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa, variando o nome, então, para a COPAC-JP. E foi um processo de uma experiência compartilhada. O IFAM participou, o IFAEP participou, a universidade participou. A gente procurou, justamente, demonstrar que o processo, a intenção, era uma estratégia de gestão compartilhada. Foi um processo que rendeu à Coordenadoria, à Prefeitura de João Pessoa, inclusive, um prêmio, uma premiação que o IFAM, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, faz anualmente, que é o que nos rendeu o prêmio na categoria institucional, em função do processo de criação e de todo o modelo que foi gestado. Eu, então, ao mesmo tempo que produzia esse processo, coordenava essa produção, também já atuava como Coordenadoria do Patrimônio. Criamos o Conselho, que, posteriormente, ficou chamado de Compacto, mas eu não sei dizer se ele chegou a ser instalado. Mas a gente nota, hoje em dia, que a expansão do órgão é bastante tímida. A gente não vê muito, não sabe muito o que a Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa tem feito pelo Centro Histórico. E o que a gente pode ver é caminhando aqui pelo Centro Histórico. É exatamente isso que eu ia lhe falar. A gente vê, falar sobre um pouco do Centro Histórico, caminhando pelo Centro Histórico, a gente vê, certo, a gente vê muita beleza, a gente vê também um pouco de abandono. Então, fala um pouco sobre essa questão dessa estética aqui do Urbana, dessa área da cidade, é uma área onde nasceu a cidade há quase 500 anos. Isso. E o estado da Paraíba, por tabela. Exatamente, por tabela. É uma estética do abandono, é o que predomina, né? O que poderia ser, teria todo o potencial para ser a estética do enlevo, do reconhecimento, né? Infelizmente, a gente não tem conseguido várias gestões, não me refiro somente à atual, mas a gente não tem conseguido encontrar um modelo de funcionamento para o Centro Histórico. A gente vê muitas casas abandonadas, fechadas, sem funcionamento. E se a gente fizer um rápido diálogo com o planejamento urbano da cidade, o plano diretor do João Pessoa, o Centro Histórico, ele está inserido, o Varadouro, numa zona de adensamento prioritário dentro do plano diretor. Isso quer dizer que aquelas regiões incluídas nesse tipo de zoneamento no planejamento da cidade, elas têm por tabela, agendamento, zona de adensamento prioritário. O nome prioritário diz, aqui existe possibilidade de adensar o uso e a ocupação do solo. Existem condições, infraestrutura instalada disponível para que a cidade, o centro histórico seja promovido à intensificação do uso, resguardada toda a normativa especial com relação à ocupação, com o uso também, mas sobretudo com a questão da ocupação do solo. Por que é tão importante a gente preservar essa área? Como é que você enxerga que ela poderia ser levando em conta que muitos turistas saem daqui e vão para as cidades no mundo todo, não só aqui no nosso país, mas também na Europa, em outros lugares, e visitam áreas de patrimônio histórico, visitam áreas antigas. É um lugar cativo para se visitar turisticamente. O tempo que nos precede, em várias parcelas de tempo, conta sobre nosso passado, sobre como nós éramos, como nós vivíamos, quais eram as técnicas construtivas em vigor, quais eram os estilos construtivos em vigor. Então, a gente costuma dizer que a cidade é um tipo de livro, a cidade antiga é um livro onde se lê a memória daquele tempo, como era que as casas se relacionavam com a outra. Você vê que em várias situações, aqui mesmo no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, a gente vê várias casas que são de propriedades diferentes, porém conjugadas, completamente vinculadas uma à outra, porque era típico de um processo de ocupação em que o recuo entre as unidades ainda não vigorava como referência à questão da própria saúde das edificações. É muito comum a gente observar nesse tipo de ocupação problemas de insalubridade, de, enfim, fungo, umidade, em razão desse processo. E foi essa experiência que deu a possibilidade de a técnica avançar, de reconhecer que a relação entre os lotes precisa ter aeração e insolação para poder se habitar com saúde, com possibilidades saudáveis. Então, essa é mais uma referência ao quesito técnico. No que diz respeito à memória, ao vínculo que a gente constrói com a cidade, se mescla toda uma relação de afeto, de auto-reconhecimento, de identidade mesmo. A gente é daquela cidade. Aquela cidade tem essas características que nenhuma outra cidade tem. E quando o turista sai daqui para conhecer as cidades medievais na Europa, sai em busca desse passado, de reconhecer como é que era esse passado. E, por sua vez, esses lugares já alcançaram um nível de civilidade, de gestão pública suficientes para fazer desse potencial um valor turístico, um valor atrativo para a visitação. Que gera economia e tudo mais. Que promove a economia, sem dúvida. Tanto do ponto de vista das ocupações que atrai, quanto dos usos. Os usos, inclusive, que extrapolem o dia, os dois turnos, manhã e tarde, e que se vincule ao horário noturno. Então, aí a gente tem a habitação como um elemento fundamental para promover o nosso centro histórico. E a gente não tem conseguido fazer isso. Várias iniciativas já aconteceram em mais de um governo. E a gente não vê esse incremento para dar condições de vitalidade ao centro histórico. As dificuldades são enormes. É isso que eu queria falar, professora, dos entraves. A gente sabe que muitos prédios na área de patrimônio histórico de João Pessoa, eles são de propriedade particular. Alguns abandonados, é difícil se chegar até esses proprietários. Também não se pode modificar as características de prédios como esses. Sim. Porque eles, justamente, são patrimônio mesmo. Então, fala um pouco dos entraves para se fazer um planejamento para áreas de centro histórico, levando em conta essa questão de prédios tombados, mas abandonados. Quando eles entram em processo de tombamento, eles passam pelo crivo das instâncias que administram o patrimônio histórico. E há toda uma carga de normativa especial que faz a referência a como aquela determinada unidade pode sofrer uma intervenção. Então, assim, são regulamentos rigorosos que procuram resguardar as características típicas de determinadas épocas. E a construção, a casa, o imóvel encontrado, ele está mapeado dentro dos órgãos de controle patrimonial, de valor, de promoção dessa valorização histórica, de regramentos específicos. Isso faz com que a gestão do imóvel se dê de maneira muito mais desafiadora, seja para o morador habitante, seja para o institucional, ou o comércio, ou o serviço que aqui vem se alocar. O rigor da intervenção, da convenção de regras, de normativas para como encaminhar a retomada, a reinserção do determinado bem tombado e fechado em um bem vivo e ativo perante o dia a dia da cidade requisita justamente o respeito intrínseco a esse conjunto de normas. Isso dificulta muito para um morador particular que muitas vezes já não tem mais nenhuma identidade com a sua própria casa, como relação de moradia, em função de todo o processo de expansão da cidade, que gerou outras áreas que atraem esses moradores ou proprietários dessa área para outras regiões da cidade. E ainda, as gestões públicas, já houve várias tentativas, a gente pode reconhecer em vários momentos da gestão pública em João Pessoa, momentos importantes que garantiram vitalidade ao uso, sobretudo noturno, do centro histórico. A gente tem, por exemplo, um comércio que ainda hoje é fator de atração e mobilização das pessoas para vir ao centro histórico, como é o próprio mercado da construção civil, que se instala aqui por algumas regiões. Professora, por que é tão difícil restaurar prédios e monumentos históricos? A gente imagina que seja bastante caro, que envolva recursos de grande porte. Quais seriam os caminhos para se viabilizar isso? A gente vê, por exemplo, um prédio histórico como o do Tribunal de Justiça, que há anos está lá, passando por uma intervenção para ser devolvido o seu pleno funcionamento. Então, é complicado, é difícil se fazer restaurações em prédios como esse? Sim, ele é diferenciado, é especial em todos os sentidos. Se há todo um regramento para você construir na cidade, em qualquer região da cidade, tem todo um protocolo de licenças que precisam ser gestadas e de controle do tipo de projeto que vai estrear naquele referido espaço, no centro histórico isso é ainda mais melindroso. É necessário que se passe por todo um processo de análise da proposta de projeto que está sendo apresentada aos órgãos de controle, como, por exemplo, o mais eficiente, mais ativo aqui, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, bem como o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional aqui na Paraíba, o IFAEP e o IFAM, e que exige de quem pretende construir aqui regras especiais. Os arquitetos dominam técnicas específicas, então não são todos os arquitetos que fazem esse tipo de intervenção. Tem todo um conhecimento especial sobre a intervenção em áreas protegidas que requisita dinâmicas completamente diferentes. E do ponto de vista da materialização, essas técnicas, esses projetos requisitam técnicas especiais, mão de obra especial, materiais, são os mesmos materiais da construção civil, vez ou outra precisando de se produzir, reproduzir determinados elementos construtivos que são encontrados na unidade edificada e parcialmente em ruínas, por exemplo. Depende muito da metodologia projetual, do tipo de técnica que os profissionais especializados em centro histórico conseguem administrar para tornar, fazer com que determinado imóvel volte ao cotidiano, retome sua integração, a sua inserção na malha urbana com vigor suficiente. Estamos conversando com a professora, arquiteta, urbanista Rossana Honorato sobre um olhar do futuro atual e do futuro para a cidade de João Pessoa. Aqui está, essa semana, completando 437 anos. A gente vai dar um intervalo e volta já já. Essa escola merece mais incentivo à robótica. Queria tanto melhorar a minha rua. E se esse hospital pudesse ter mais equipamentos? Eu te conto que você pode. Com a Emenda Cidadã, você pode ajudar os vereadores a definir o investimento público da nossa cidade. Serão mais de 30 milhões até o fim do ano para fazer diferença no seu dia a dia. E aí, curtiu? Compartilhe com as pessoas do seu bar e procure o seu vereador. Acesse o site e nos siga nas redes sociais. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a arquiteta, urbanista e professora da UFPB, Rossana Honorato. Estamos falando sobre João Pessoa na semana em que a nossa cidade completa 437 anos. Professora, vamos falar agora um pouquinho sobre áreas periféricas. A gente falou tanto aqui sobre o centro histórico, ter esse olhar, conhecer um pouco mais sobre o berço dessa cidade e também do nosso estado. Mas toda cidade que cresce vai se desordenando nessas áreas periféricas. Como é que você hoje descreveria esse entorno de João Pessoa, uma cidade já longeva e que precisou crescer como um grande centro? O crescimento desordenado é típico do crescimento sem planejamento, que é o oposto da perspectiva do desenvolvimento urbano. O desenvolvimento urbano está totalmente relacionado com processos de planejamento urbano, de modo que a cidade cresça com a gestão do crescimento sendo tocada pela prefeitura municipal. No nosso caso, nós temos um território de um porte de cidade média, são 210 quilômetros quadrados, praticamente já totalmente comprometidos do ponto de vista horizontal, da ocupação horizontal. Nossas bordas já são limite com os municípios vizinhos, que fazem a grande João Pessoa. E nós temos uma delimitação pequena de uma franja rural, que vários técnicos já não reportam a uma presença de ruralidade no território municipal. O crescimento desordenado se faz justamente pela falta da perspectiva de planejamento. A cidade vai crescendo, vai sendo tocada a partir da demanda, a demanda é quem controla o crescimento e aí todo o potencial de licenciamento de obras para construir em tais bairros, em tais zonas. E isso vai crescendo de maneira horizontal, sem promover a intensificação do crescimento vertical, que em vários casos é bastante bem-vindo, em função de potencializar a rede de infraestrutura instalada. Quanto mais a gente adensa em unidades de lotes, uma determinada zona com uma infraestrutura instalada, melhor a gente usufrui desse potencial da infraestrutura das redes instaladas. E quando a gente não tem esse tipo de comprometimento, do ponto de vista da gestão pública, a cidade cresce meio que ao Deus dará. Isso gera diversas ocupações desorganizadas e o principal uso que se vê combalido diante desse crescimento desordenado são as habitações populares, as habitações de baixa renda, que vão se dando, vão ocupando os espaços à medida das necessidades das pessoas de habitar, a falta de perspectiva de política habitacional que repare essas condições habitacionais, muitas vezes em condições insalubres, precárias, vulneráveis, que terminam se alastrando em comunidades pobres por todos os bairros, quase todos os bairros da cidade. Mas é possível modificar essa realidade no seu olhar como uma pessoa que pensa essa parte urbanística, que também é pensadora sobre políticas nesse sentido? A realidade já foi instalada, nós temos uma periferia que temos desafios a cumprir. É possível? Em que caminho se pode pensar mudanças interessantes para que essas áreas periféricas elas produzam a cultura, a economia, riquezas, contribuam também urbanisticamente para uma cidade melhor? Eu creio que hoje o maior desafio para a qualidade de vida é a questão da habitação vulnerável. é ela que nos deixa sempre, a cada gestão municipal, com a expectativa de que haja um investimento necessário em política habitacional. A gente sabe que o direito à moradia é um direito constitucional e a gente vê muitas pessoas, muitas comunidades se resolvendo de maneira autônoma, ocupando os espaços como podem, construindo habitações precárias de maneira... Aí isso fica desordenado, visualmente para um leigo fica feio, mas essencialmente fica até perigoso. Sim, perigoso para a saúde dessas pessoas, perigoso para a saúde urbana de uma maneira geral. São muitos fatores que comprometem muitas crianças que nascem nessas regiões, obviamente elas nascem em todas as classes sociais e nascem ainda mais nas classes baixas, e a gente não vê o investimento necessário para erradicar a habitação precária das zonas urbanas. Esse não é um fator específico da realidade de João Pessoa, a gente sabe que é uma característica das metrópoles brasileiras, sobretudo das grandes, médias e grandes cidades, em que a gente tem condições de moradia absurdamente vulnerabilizadas. Enquanto não houver investimento e determinação política para erradicar esse mal que é a habitação insalubre, nós não poderemos falar em desenvolvimento urbano. Difícil falar em desenvolvimento urbano se as pessoas passam necessidades absurdas com a habitação e com a questão da habitação vem falta de saneamento básico, falta de acesso muitas vezes às políticas de saúde, educação, de lazer, que tem que ficar ao redor das unidades habitacionais para viabilizar a condição urbana em todas as regiões e ainda mais se agrava a questão da mobilidade. Era isso que eu ia perguntar, se agregado a essa questão da habitação, a melhoria na mobilidade urbana dessas zonas periféricas, uma integralização maior para todos os pontos da cidade, se isso ia agregar melhorias urbanísticas, melhorias diversas em diversas áreas para essa população? Com a expansão da cidade de maneira aleatória, sem planejamento, as ocupações vão se dando, isso vai crescendo a cidade, principalmente para as bordas, e aí essas pessoas, como quaisquer outras da sociedade, trabalham, estudam, enfim, precisam de ir para o posto médico, precisam de ir para a escola. Vim aqui no centro da cidade, por que não? Vim no centro, ou seja, se relacionar adequadamente com a cidade. E aí vem a política de transporte, que nem sempre, que a maioria das vezes deixa muito a desejar, inviabilizando as condições adequadas, dignas de mobilidade. E de mobilidade no sentido de acesso ao transporte, o transporte com passagens que exorbitam nos orçamentos populares e que inviabilizam as condições de as pessoas usarem, de terem o devido acesso à cidade que o fator transporte público possibilita, sobretudo. Mas também, dentro desse parâmetro da questão da mobilidade, nós temos um ponto que parece promissor, no caso da cidade de João Pessoa, porque as últimas gestões, elas investiram, por exemplo, em circuitos de bicicleta, em alguns trechos da cidade. Isso viabiliza tanto as condições de mobilidade, aprimora as condições de mobilidade. Sim, ainda que haja muitos avanços a serem feitos. Muitos, assim, as faixas de ciclofaixas ou ciclovias não são mantidas, não tem manutenção. Então, elas vão perdendo a própria demarcação feita nos governos anteriores. Motoristas, transporte público, motos usam as faixas de bicicleta de uma maneira à vontade, inviabilizando a valorização, o fortalecimento dessas políticas. E deixa eu só completar uma coisinha. As calçadas também são um grande desafio, porque nós temos uma parcela significativa da população que precisa de calçadas planas para poder se locomover na cidade. E o direito à cidade se faz, sobretudo, pela questão do direito à mobilidade urbana. E se as calçadas não têm condições de as pessoas, em quaisquer condições de sua natureza, circularem, elas estão inviabilizando o direito à cidade se cumprir. E calçada modifica completamente uma área, uma paisagem, é claro. Professora, a gente, claro, chega ao final da nossa entrevista. Eu queria que a senhora falasse, para encerrar, sobre o papel transformador da sociedade, a participação popular no sentido de contribuir para a melhoria da nossa cidade e fazer com que a gente tenha motivos sempre para comemorar, não só numa semana em que se comemora, de fato, o aniversário de João Pessoa, mas também continuamente. A gente sempre se contenta, a cada ano que João Pessoa faz, ela se torna ainda mais antiga, mais valiosa do ponto de vista da memória urbana. Quando uma cidade, ela ingressa a condição de cidade referência para a história urbana brasileira, que são todos os casos das cidades tombadas, elas são contadoras da história. Elas são dinâmicas importantes de revelar o nosso passado, de onde a gente veio, para onde a gente está mirando o crescimento da cidade. A identidade urbanística da gente, ela é extremamente vinculada, essa memória de cidade fundada há 437 anos. Como você falou no início da nossa conversa, é uma cidade que, como cidade oficial, ela realmente foi a terceira cidade mais antiga do Brasil, se valendo justamente das relações diretas com a coroa portuguesa, que aqui assegurou essa fundação de cidade, a oficialização da cidade, justamente como entreposto de mercado em função do porto, e do porto, não, digo, da própria região de Cabedelo, como acesso aos mares, aos grandes mares, e a possibilidade do tráfego, então, marítimo. Então, enfim, acho que é isso. É muito bacana conversar com você, eu agradeço o convite. Nossa, a gente é que agradece a sua participação aqui no nosso programa Câmara Aberta, aqui nessa semana, onde a gente, mais uma vez, está aqui comemorando essa data de João Pessoa, rumo aos 500 anos, não é, professora? Daqui a pouco. E que daqui a pouco nós possamos ver uma João Pessoa melhor, para poder celebrar esses 500 anos melhor do que os 437 anos. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Câmara Aberta. O Câmara Aberta fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com outra temática para você. Foi um prazer, Michelle. O Câmara Aberta, a gente volta com outra temática para você. Tinta a gente volta com outra temática para você, e depois disso, até a gente volta com outra temática. Obrigado.